Olá, pessoal! Bom, eu já começo esse vídeo dizendo irão te julgar. Independentemente das suas escolhas, irão te julgar. Ao longo da sua caminhada, você encontrará muitos juízes e em alguns momentos você se tornará alguns desses juízes. Até porque somos assim. Conforme vamos adquirindo conhecimentos, conforme vamos refletindo, nos policiando, a gente diminui um pouco de julgar. Mas esse lado não morre totalmente. E falando um pouco dos juízes, boa parte deles não sabem e não estão nem interessados em saber quais foram os motivos que te levaram a tomar certas decisões. Todos os juízes, eles não sabem o que de fato acontece dentro de você. Até porque em algumas situações nem você mesmo sabe o que acontece dentro de você. Mas você sente. Diante disso, a gente para para pensar Será que vale mesmo a pena a gente desgastar com esses julgamentos que a gente ouve diariamente sobre as nossas vidas? Eu acho que a gente pode ir melhor que isso. Pois está em nossas mãos em dar importância ou não para esses julgamentos. Está em nossas mãos em ver como a gente vai lidar com esses julgamentos. Lembre-se, o primeiro passo tem que ser o seu sempre. Um beijo e fiquem com Deus.